Música Legal pessoal, participação do Fábio aqui no nosso treino de hoje Treinamento funcional aqui, o Fábio topou, vamos treinar, mostrar pra vocês aqui Certinho, Fábio? Vamos lá então pessoal, treino, participação do Fábio, ele que afirma os treinos aí Nosso aluno aqui da Corpus Academia Agradecer a Corpus Academia realmente, que estão aqui em um espaço muito bom Realmente que o pessoal, são gente muito boa, vários profissionais aqui atentamente pra atender todo mundo Treinamento aqui com o Fábio, vamos lá então Música 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 Música